A parceria do PR com a administração do prefeito Cícero Almeida tem garantido várias melhorias para a nossa capital. Em Brasília, temos buscado recursos para ações importantes, como a recuperação de toda a Avenida Fernandes Lima e Leste-Oeste. E vamos agora construir a Avenida Presidente Lula, que ligará o Benedito Bentes a Guaxuma. A nossa próxima obra será a construção de um viaduto na Polícia Rodoviária Federal, para desafogar o trânsito e garantir mais segurança e tranquilidade para motoristas e pedestres. Partido da República Partido da República